Falar de gente que está trabalhando para melhorar o país e o entorno dessas pessoas, nosso personagem de hoje é inquieto. Funileiro Gilmar divide o tempo e o espaço da oficina mecânica no bairro do Socorro, na zona sul de São Paulo, entre saraus e uma biblioteca comunitária. Bacana, né? Ah, e ele também é escritor, viu? Assina poeta casulo. Essa paixão pelas letras faz ele incentivar a leitura, divulgação e a publicação de novos autores que não teriam, claro, espaço nas grandes editoras. Eu sou o poeta casulo, meu nome de batismo seria Gilmar Ribeiro Santos. Eu sou funileiro, pintor, martelinho de ouro, né? E aí eu resolvi há três anos atrás fazer também mais um espaço, criar mais um espaço multifuncional para receber os artistas, assim, promover essas atividades culturais uma vez por mês. Ele abre o espaço da casa dele para as pessoas virem. Você pode falar o que você pensa. Ele quer abranger toda a periferia para transformar. Ali é a biblioteca, a gente empresta de graça, não cobra nada. As pessoas pegam os livros aqui, levam para casa, não tem tempo determinado para devolver. Pode passar para mais pessoas da família. Se quiser deixar para devolver ou então não quiser devolver, passar para outra pessoa, é interessante. Esse é o meu primeiro livro, estou na segunda edição. É uma literatura engajada, vem com cunho social e político, porque a gente tem muita coisa no mundo que precisa ser mudada, que precisa ser para melhor. A gente precisa fazer esse incentivo à leitura no Brasil. O nó que prende, segura as letras, é o mesmo preso na garganta, clamando por justiça. Criar umas pessoas que têm senso crítico, que politicamente falando entendem mais as coisas para saber em quem vai votar, para formar pensadores. O que eu quero, quero é que teu papagaio te caguete para o Ibama, seu João de Barros.